Fala galera do YouTube, chega mais, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, um prazer estar com vocês, sou o professor Breno Fraga e hoje vamos falar aqui mais uma vez sobre a Lei 869, digo mais uma vez, por quê? Porque já tem a Lei 869 aqui no nosso canal, isso mesmo, você que está chegando agora, muito obrigado pela sua presença, valeu demais o seu like, dá o like aí, mete like nesse vídeo para nós aí, vamos ajudar o nosso canal aí, se inscreva no canal para você receber vídeos aí, ativar o sininho de notificação aqui, vai ter vários conteúdos para você aí que está se preparando para o concurso da Polícia Penal, beleza? Vamos em frente aqui trazendo a Lei 869, já tem aula minha aí da Lei 869 no canal aí, tá? Vou trazer mais para vocês aí, vou resolver com vocês algumas questões, tá? Então fica comigo aqui, né, nesse vídeo, vamos resolver questões aqui, bacana, você que está querendo vir para Minas Gerais, seja bem-vindo, tá? Você é muito bem-vindo aqui, ó, escuta só, vamos lá, ó, ei, trem bonito, hein? Minas Gerais, hein? Está chegando a hora, hein? Se você duvida, se você é o famoso São Tomé, pode ter certeza, ó, bonita, hein? De cantar o Dias de Minas no Brasil inteiro, sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais, ô, bonito, hein? Vou parar aqui, senão você vai desligar essa aula, né, vai chamar a patroa para conversar, né, chamar o marido para conversar. Vamos lá então, pessoal, sem mais brincadeiras aqui, ó, Polícia Penal de Minas Gerais. Mas, estou vendo muita gente em rede social aí, conversando fiada aí, ah, que esse concurso não sai esse ano, pessoal, não importa quando é que esse concurso vai sair, estou pouco me importando se vai sair esse ano, se vai sair ano que vem, eu quero é estudar, é isso que você tem que pensar para a sua vida, beleza? É isso que você tem que pensar, se ele vai sair mês que vem ou se ele vai sair ano que vem, né, você está preparado se ele sair mês que vem? Você está preparado se ele sair em agosto desse ano? É isso que você tem que ter na sua cabeça, então não importa se ele vai sair esse ano ou se ele vai sair ano que vem, eu quero que você tenha motivação para estudar como se o edital estivesse aberto, é isso que você precisa ter na sua vida aqui agora, beleza? Se você não tiver isso na sua cabeça, se você só estudar com o edital aberto, se você só focar com o edital aberto, dificilmente você vai passar no concurso, você pode até passar, aí é uma coisa meio subjetiva, tem que ver quanto tempo que você estudou para um outro concurso, se você está meio enferrujado, se você não está, então meu amigo, minha amiga, aproveite a hora, o edital não está aberto, dá para você estudar tranquilo, com calma, com sossego, com tranquilidade, beleza? Quero mandar um grande abraço aí para toda Minas Gerais, né, galera de todo o Brasil e galera que me acompanha lá no Instagram, Fraga BFC. Se você tiver alguma dúvida com relação ao meu conteúdo ou com relação à Polícia Penal, pode me chamar no Fraga BFC ou então no Vale.concurso, né, estamos lá também com a equipe bacana para te atender. Aqui na descrição do vídeo temos o nosso WhatsApp, temos um grupo do Telegram focado aí para concursos de carreiras policiais, tá? O WhatsApp você pode chamar lá também se tiver alguma dúvida com o atendimento da galera aqui do Vale Concurso. Na descrição do vídeo você tem aí cursos completos da Polícia Militar, Polícia Penal, dentre outros cursos para você aí, tá? Então, pessoal, vamos lá com essa Lei 8.69, vamos desembolar esse negócio aqui que agora é hora, beleza? Vamos lá. É o seguinte, ó, em relação, estou trazendo para você aqui questões que já foram cobradas em provas anteriores, tá? Então, professor, fala para mim uma questão que vai cair na prova, muita gente pergunta assim, aqui não tem questão de magia, de magia negra, né, de chute, de achismo, não. A gente pode até falar a palavra, eu acho, mas aqui é baseado em provas anteriores, é baseado na filosofia da banca. Então, o Vale Concurso, ele aprofunda na filosofia da banca IBFC. A gente para, senta, discute, conversa sobre o que a IBFC está fazendo, procura provas e mais provas sobre a IBFC, beleza? Então, vamos lá, em relação aos ocupantes de cargos de comissão ou de cargo de natureza especial, é correto afirmar que esses poderão. Então, aqui fala sobre cargo de comissão e cargo de natureza especial. Letra A, ser nomeados unicamente para exercícios de função gratificada na esfera federal. Letra B, ser nomeados para exercícios de função gratificada na esfera estadual. Letra C, ser nomeados para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, não podendo optar pela remuneração do cargo de origem, letra D, acumular remuneração de cargo de natureza especial ou de oriunda de comissão ou com o novo cargo de confiança para qual foram nomeados. E aí, pessoal, primeiramente você tem que saber o seguinte, é uma lei estadual, beleza? É uma lei, né, tô lidando aqui, deixa eu pegar meu pincel aqui, tô lidando aqui com a lei estadual, tá? Eu vou dar um pausa no vídeo, né, vou pausar o vídeo aqui e você vai fazer a sua análise aí, né, faça a sua análise aí, né? Você pode pausar o vídeo, pausa ele aí e aí eu vou avançar aqui com a minha aula, beleza? Vamos avançar aqui, gabarito correto para mim na tela, letra B, ao artigo 14, ó, em comissão, quando se tratar de cargos isolados, em virtude de lei, assim deva ser provido. Existem dois tipos de cargo, duas espécies de cargos dentro do Estatuto da Lei 8.69. Nós temos os cargos efetivos, que é esse que você tá me olhando e agora você vai entrar nele, né, você que tá me olhando aí, né, na sua casa aí. É o efetivo, né, é o cargo que vem através de concurso público, beleza? E o cargo em comissão, né, o efetivo é aquele que alcança a estabilidade, né? A pessoa fala assim, eu vou fazer concurso público porque eu não vou ser mandado embora nunca, né? Mentira, você tem as condições de ser mandado embora sim, né? Mas enfim, você vai ser estável. Pra te mandar embora não é muito fácil, né? Tem vários critérios pra te mandar embora, beleza? Pra te demitir, né, ou pra te, enfim, né, você perder o seu cargo no serviço público. E nós temos o cargo comissionado, ou cargo em comissão. São aqueles declarados em lei de livre exoneração e livre nomeação. O que que é isso aí? É o cargo que não precisa de concurso, beleza? Vamos dar um exemplo aqui, né, pra gente entender melhor. O governador Zema, ele quer colocar lá o secretário de segurança pública, né? Secretário de Justiça e Segurança Pública. Ele vai colocar quem ele quiser. Ele pode colocar quem ele quiser. É claro que tem algumas regras, mas ele coloca, enfim, quem ele quiser. Não precisa de concurso público pra ele colocar uma pessoa ali. Então ele vai lá e nomeia o seu secretário, né? O secretário lá, o famoso general lá, né? O general lá que vira e mexe aparece falando sobre o concurso da Polícia Penal. Esse camarada, o general, ele não precisou de concurso público pra entrar no cargo secretário. É um cargo comissionado. Se o Zema amanhã acordar e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar esse general embora. Ele vai lá e exonera esse general. Ele manda ele embora, beleza? Nomeia quem ele quiser, quando ele quiser e exonera a hora que ele quiser, beleza? Já um servidor público efetivo, nós temos aqui as regras, né? Pra exonerar o servidor, bem como quando ele alcançar a estabilidade, pra também perder o seu cargo. Beleza? Deixa eu redar aqui. Vamos seguir em frente, tá? De acordo com a Lei 869, o ato pelo qual o servidor aposentado... Nossa Senhora! Se você for pra sua prova e não souber isso aqui, esse aqui a galera já tá marcando a resposta correta. Já marca a correta aí. Não vou nem terminar, não. Já marca a correta aí. Isso aqui, pessoal, é uma das coisas que mais despenca em prova. Se você for lá no Estatuto de São Paulo, tem isso aqui. Se você for lá no Estatuto de Marte, tem isso aqui. Se você for lá no Estatuto dos Vingadores, né? Tem isso aqui também. Então, qualquer estatuto que você for, vai ter isso aqui. E isso aqui despenca em prova, beleza? Já tô cansado de aparecer aqui nessa miséria desse YouTube aqui, falando que isso aqui despenca em prova. E vem um danado ainda e erra isso aqui na prova. Vamos lá, ó. Então, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo administrativo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, denomina-se o quê? Letra A, reversão. Letra B, readaptação. Letra C, transferência. Letra D, reintegração. E letra E, aproveitamento. Tempo na tela pra você aí. Vamos lá. Dá o pause aí. Vou adiantar esse negócio aqui pra nossa aula não ficar com poucas questões. Vamos trazer o máximo de questões aqui pra você, tá? Então, dá o pause aí. Resposta na tela pra nós aí. Letra A, reversão. Deixa eu voltar lá agora antes de ler aqui primeiro. Ó, pessoal. É o seguinte. Reversão. O que que é a reversão? É o retorno do aposentado por invalidez. Não é o aposentado por idade, não. É o aposentado por invalidez. Só que pra você lembrar na sua prova, tenta lembrar do reveizão. Reveizão. Aí você lembra do véio, entendeu? Do véio, né? Quando você fala a palavra aposentado, remete-se a uma pessoa mais velha, né? O véio, né? Então, lembra do reveizão. Então, apesar que aposentado é por invalidez e não por idade. Tá certo? Mas nunca que a banca cobrou isso. É aposentado por idade, né? Beleza. É por invalidez. O que que acontece? Digamos que eu, professor Fraga, né? Trabalho na polícia penal. Eu venho a me acidentar, né? Eu venho me acidentar. Tá acontecendo uma rebelião lá. E aí, sem querer, sem querer, o preso, né? O preso durante a rebelião, ele dá uma bocada no meu joelho. Já pensou? O preso vai lá e dá uma bocada no meu joelho. Né? Acontece. Pode acontecer. Tá certo? E aí, né? A queixada que ele deu no meu joelho foi tão forte que acabou lá, né? Meu joelho saindo do lugar. E aí, eu acabo não conseguindo mais trabalhar. Não consigo mais ficar em pé, né? Olha pra você ver. Que decepção. Essa queixada no meu joelho custou caro. E aí, é, né? Fazer o quê? E aí, eu acabo tendo que me aposentar por invalidez. Eu não consigo mais andar. Eu tenho que agora ficar só sentado. Não consigo mais andar. Não consigo mais desempenhar minhas funções. Beleza? Digamos que, futuramente, eu venha fazer fisioterapias, né? Faço cirurgia e etc. E agora já estou bom, né? Já estou muito bom. Já estou até jogando bola, correndo, etc. E aí, eu posso voltar pro serviço público, beleza? A reversão, ela pode ser feita a pedido. Ou seja, eu peço pra voltar, né? Eu viro lá, bato na porta do presídio e falo, olha, eu tô curado, né? Eu vou lá no Ipseng, na verdade, né? Vou lá na perícia do Ipseng e falo, olha, eu estou curado. Eu posso voltar a trabalhar. O Ipseng vai fazer a perícia. E se constatar que realmente eu posso voltar, eu vou lá e volto. Beleza? Ou então, ela pode ser feita ex-ofício. Ex-ofício é quando a administração manda eu voltar. Então, a própria administração pode falar assim, olha, professor Fraga, né? Agente Fraga, né? Policial penal Fraga agora, né? Você vai fazer uma perícia, né? Aí ele marca uma perícia pra mim, né? De tanto em tanto tempo. E aí, pode ser que eu esteja bem também, né? O Ipseng veja que eu estou bem. É a unidade de perícia. E aí, manda eu voltar. Então, essa é a reversão. O retorno do aposentado por invalidez. Beleza? O que que é a readaptação? A readaptação é quando, digamos, que eu machuquei o meu joelho, não aposentei por invalidez, mas fui readaptado por um cargo mais compatível com aquela limitação física que eu tinha. A limitação pode ser física ou mental. No caso, a minha era a limitação física. Beleza? Então, eles pegam e vão me readaptar num outro cargo. Vou ficar atendendo um telefone, né? Vou ficar trabalhando, digitando alguma coisa. Beleza? Essa é a readaptação. A transferência não existe mais, tá? Ela não existe mais. Ah, professor, eu tô com a lei 869 aberta aqui. Você tá com a lei 869 aberta, hein? Se você não tá com a lei 869 aberta, que você esteja, tá? Tem que abrir a lei. Tem que ler a danada da lei, pô. Quer passar no concurso, mas não quer ler? Tem que ler, ué. Então, o que acontece? Lá na lei 869, a transferência não está colocada como revogada. Por quê? Porque a Assembleia ainda não atualizou, tá? Liga pro deputado que você votou nele e fala assim, olha, atualiza a lei 869 aí. Tem que atualizar ela. A transferência hoje, ela não é, ela é inconstitucional, tá? Ela é inconstitucional. Quando veio a lei 869, é de 1952, antiga pra caramba. Quando veio a Constituição Federal de 1988, ela revogou muita coisa por aí. Dentre as coisas que ela revogou foi a transferência como forma de provimento, né? Em vários estados. Então, a transferência hoje, na prática, não existe mais, tá? Perceba aqui que não seria uma questão anulável. Por quê? Porque a transferência, ela não afetou na resposta. Se a resposta fosse a transferência, você pode ter certeza que essa questão aqui seria anulada. Pode ter certeza disso. Porque a transferência hoje não existe mais. Beleza? Reintegração é o que a banca mais gosta de confundir. A banca adora confundir reversão com reintegração. Reintegração é o retorno do demitido. Demitido. Beleza? Vamos supor agora que eu, durante a rebelião lá, o preso não deu uma queixada no meu joelho, não. Eu dei uma ajoelhada no queixo dele, beleza? Ó, puft, deu uma ajoelhada no queixo do preso, beleza? E eu acabei quebrando todos os dentes da boca do preso, tá certo? Tortura. Isso é tortura. Não pode, né? Não pode. Eu vou ser processado na esfera criminal por tortura, vou ser processado na esfera administrativa também, né? E posso perder o meu cargo. Digamos que lá no final a administração vai analisar, vai ver que eu sou culpado. O que vai acontecer? Vou perder meu cargo, beleza? Vou ser demitido do serviço público, beleza? Vou pegar lá, vou ser demitido. Ó, tô fora. Fui mandado embora do presídio, beleza? Só que o que acontece? Aí eles vão puxar lá na câmera, né? A câmera estava na perícia, não tinha ainda não. Aí eles vão puxar na câmera, né? Passou alguns meses e viu lá na câmera que eu não chutei, foi joelho de ninguém. Eu sequer estava lá, né? Eu nem lá eu estava. Eu tentei provar isso no processo, não consegui, mas na câmera eu consegui. Eu não estava lá, né? O preso, na verdade, ele tropeçou e machucou lá o seu queixo. Acabou quebrando todos os dentes lá da sua boca, beleza? E aí? Eu sou inocente, não sou? Se eu sou inocente, eu tenho que voltar para o serviço público. É quando a minha sentença, ela é invalidada, ela é anulada, ou meu processo administrativo. Beleza? Eu volto para o serviço público através do quê? Através da reintegração, tá certo? Vai deixar o professor Fraga demitido por injustiças? Não vou deixar, né? Então, eu volto através da reintegração. Lembrando que na reintegração, quando eu voltar, eu vou ser ressarcido por todas as minhas perdas, né? Então, digamos que eu fiquei cinco meses demitido. Eu vou receber os meus cinco meses que eu fiquei na rua. Beleza? Tranquilo até aí? E aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Disponibilidade. O que é isso aqui, professor? Vamos lá. Vamos fazer de conta, hoje, o agente penitenciário é policial penal. Bacana? Ele não era o órgão de segurança pública. Hoje é. Vamos supor que, antigamente, quando eu era agente penitenciário, o governo de Minas, ele quisesse acabar com a carreira do agente penitenciário. O governo de Minas vai dizer o seguinte. Olha, vamos privatizar todas as penitenciárias, todos os presídios por aí. Não vai mais existir o cargo de agente penitenciário. Tá certo? Não vai mais existir o cargo. Eu vou privatizar isso aí. Eu vou lá contratar empresas de segurança pública para ser responsável pelos presos. Só que o professor Fraga, ele já é estável. Ele não pode perder o seu cargo por conta de uma exclusão de uma carreira, né? Aquele cargo, ele foi extinto ou foi declarado desnecessário. Não existe mais o cargo de agente penitenciário. Ele acabou. Só que o professor Fraga, ele é estável. Ele não pode perder o cargo dele assim. Para ele perder o cargo dele, ele tem que cometer alguma cagada muito grande. O que eu vou fazer com esse cara, então? Eu não posso colocar ele como agente penitenciário, porque essa carreira foi extinta. Eu não posso mandar ele embora. Eu vou colocar ele o quê? Eu vou colocar ele em disponibilidade. O que é disponibilidade? É como se fosse o time reserva do Estado de Minas Gerais. O Estado vai dizer o seguinte. Olha, professor, né? Fraga, fica quietinho aí, na sua casa, aguardando eu te aproveitar num outro cargo. Um cargo compatível, né? Com aquele que você estava. Beleza? Isso é a disponibilidade. O dia que aparecer uma vaga para me aproveitar em algum cargo, talvez na polícia civil, né? Talvez em um outro cargo compatível, um cargo um pouco parecido, né? Enfim, eu vou voltar para o serviço público através do aproveitamento. Por que eu fiquei muito tempo nessa questão aqui? Porque ela é uma das que mais cai em prova. E por mais que você já está careca de saber disso aí, já está careca de ouvir, né? Muita gente não está, mas você que já está, talvez chegue na hora da prova dar um branco, né? Então, isso aqui é muito tranquilo. É só você entender o que é cada coisa que você não erra mais. Isso aqui é algo que você não precisa decorar. Se eu exemplificar aqui para você, ficou mais fácil. Não é verdade? Ficou mais fácil? Deixa no comentário aí se ficou mais fácil, beleza? Então, matou essa questão aqui. Aí aqui está o 54 aqui, falando sobre a reversão. Depois vocês deem uma olhada aí. Ficou, vou sair da tela que você dá um pause, dá um print se você quiser aí, tá? Beleza? Então, vamos continuar aqui. A Lei Estadual 869 trata da aposentadoria do funcionário público, ocupante de cargos, provimento efetivo. Ou seja, efetivo é aquele que entra através de concurso público. Sobre a aposentadoria, assinale a alternativa incorreta. Ô, meu jovem, minha jovem. Quando você vê a palavra incorreta, circula ela, velho. Circula ela que aí fica mais fácil para você. Tá certo? Por quê? Porque senão vai te confundir na prova, tá? Tem muita gente que marca a questão aí, achando que é a danada correta. É a incorreta. Vamos lá. Letra A. O funcionário ocupante de cargos de provimento efetivo será aposentado quando verificada a sua invalidez para o serviço público. Letra B. O funcionário ocupante de cargos de provimento efetivo será aposentado quando inválido em consequência de acidente ou agressão não provocado no exercício de suas atribuições ou doença profissional. Letra C. O funcionário ocupante de cargos de provimento efetivo será aposentado quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou outra doença que o incapacite para o exercício da função pública. Letra D. O funcionário ocupante de cargos de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 80 anos de idade. Letra E. A aposentadoria depende de inspeção médica e só será decretada depois de verificada a impossibilidade de readaptação do funcionário. E aí, vamos lá. Vamos acelerar isso aqui? Gabarito na tela pra gente aqui. Letra D. Beleza? O funcionário ocupante de cargos de provimento efetivo será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade. Professor, tem idade limite para me entrar na polícia penal? Não tem, né? Não tem. Não tem, exceto essa, beleza? 70 anos de idade. Se você tiver 60 anos de idade e quiser fazer alguma coisa na polícia penal, pode. Pode. Beleza? Não pode acontecer quando estiver com 70. Por quê? Porque quando você tiver... Se você entrar na polícia penal com 65 anos, né? 65 anos. Você entrar na polícia penal. Aí, quando você tiver quase... Quando você completar os 70 anos, você tem que ser aposentado compulsoriamente. Ou seja, você vai ser forçado a se aposentar. Quer você queira ou não. Você vai se aposentar. Beleza? Então, a idade máxima, né? No serviço público é 70 anos. Beleza? De acordo com a Lei 869 e suas alterações posteriores, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Mais uma vez aqui, ó. Mais uma vez, provimento para você na tela aí. Letra A. Readmissão é o reingresso do serviço público do funcionário em disponibilidade. Letra B. A transferência e a remoção, por permuta, serão processadas a pedido escrito de apenas um dos interessados. Letra C. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Eu não vou ler e nem ler o resto, né? Já está correto para nós aqui. Letra C. Beleza? Vamos acelerar, tá? Esse readmissão não existe mais. A transferência, como eu falei com vocês, não existe mais. Isso torna a questão anulável? Não. Por quê? Porque isso aqui não foi fator determinante para deixar, para te confundir na prova, tá? Professor, transferência vai cair na prova? Ela pode até cair. Mas ela não vai ser determinante para a questão correta. Se estivesse perguntando qual que é a alternativa correta e a correta fosse a letra B ou a redação correta fosse a da letra A, aí sim caberia uma anulação, beleza? Então aqui, a alternativa correta é a letra C, tá? Aqui fala da reversão, né? Na verdade aqui, essa definição aqui é de reintegração e não de reversão. A reversão será obrigatoriamente para o mesmo cargo, né? Também está incorreto aí. Gabarito para você, letra C, tá certo? Está aí para você. Reintegração, retorno do emitido, readaptação, retorno do machucado, reversão, retorno do velho, né? A gente fala retorno do velho aqui, mas é aposentado por invalidez, né? Só para você lembrar. Remoção, deslocamento do serviço, né? Você vai de um lugar para o outro, beleza? Você está lá no sul de Minas, eu quero me remover para o norte de Minas, né? Eu estou lá em Porto de Caldas, quero ir lá para Montes Claros, né? É através da remoção, tá certo? E aproveitamento, né? É a extinção, é o aproveitamento, é quando você retorna para o cargo público aí, né? Quando você estava em disponibilidade, retorna. Geralmente a disponibilidade é quando há extinção ou desensidade do cargo. Leia abaixo algumas das exposições da Lei 869, que dispõe sobre o Estatuto de Minas. Aí tem aqui, ó. Alguma coisa é um agrupamento de cargos da mesma profissão de igual padrão de vencimento, né? O que é essa coisa aqui? Vamos lá. Carreira, classe, conjunto, carreira ou quadro? Alguma coisa é um conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Então, alguma coisa é um conjunto de carreiras. O que é? Classe, quadro, quadro, função ou classe? E aí, vamos lá, fala para mim aí. Vamos lá, gabarito correto para nós aí. Cadê? Letra, 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 letra. Classe. Aqui é classe, beleza? Classe é um agrupamento de cargos, tá certo? Nós temos a classe dos policiais penais, né? Você é esse aqui, ó. Policial penal, beleza? Eu sou esse aqui, ó. Tá certo? Aí nós, todos nós juntos, formamos o quê? A classe dos policiais penais, ó. É o agrupamento de cargos da mesma profissão de igual padrão de vencimento, tá? Então, todos nós aqui somos policiais penais, beleza? E aqui, ó, quadro. É o conjunto de carreiras de cargos isolados e funções gratificadas, tá? Aí, o quadro, ele está mais, ele está maior, né? Mais grande não dá, né? Ele está maior, beleza? Aí, dentro do quadro, tem aqui as funções isoladas, né? Quais são as funções isoladas, né? Os cargos isolados. Por exemplo, um diretor do estabelecimento prisional, é um cargo isolado. Por mais que ele é um servidor efetivo, né? Ele é um servidor efetivo, tá certo? Mas ele também é um cargo comissionado. Para você ser diretor hoje do sistema prisional, não depende de concurso. Por enquanto, não depende. Até tem uma previsão para que isso, né? Pare de acontecer e que dependa de concurso, mas hoje não depende. É um cargo isolado, é um cargo em comissão aí, beleza? Gabarito na tela, letra B, tá? Está aqui, ó. Essas definições aqui, leva para a prova. Pessoal, o que vocês vão fazer? Tira um print, tira um print e coloca na proteção de tela do seu celular. Deixa essa proteção de tela pelo menos uma semana, beleza? E você, todo dia, quando você olhar o seu celular, parar de ficar vendo bobeira aí de WhatsApp, esses memes aí que não vai te levar a lugar nenhum, que é até engraçado, mas não vai te levar a lugar nenhum. Fica com essas definições aqui, tá? É até engraçado, eu concordo. Mas vai com isso aqui para mim, ó. Coloca isso aqui para mim na tela do seu celular aí. Deixa aí, mais ou menos uma semana, que você vai decorar isso aqui tranquilamente, beleza? Tem que ler. Não tira o print meu não, deixa eu sair aqui, tá? Tira o print agora aí, ficou bom, não ficou? Ficou ótimo, né? Tirar meu print aí, vai ficar, o seu celular vai encher de vírus, vamos lá. Vai dar coronavírus no seu celular seu aí. No tocante, a responsabilidade dos servidores públicos é correto afirmar, é certo. Letra A. Olha que bagunça que é essa questão aqui. No tocante, a responsabilidade dos servidores é correto afirmar, é certo. Que banca desgramada, olha. Ou seja, ela está querendo a exceção, beleza? Ela não está querendo o correto, ela coloca o correto aqui para te, né? Tu fala outra coisa, não, porque senão vai dar errado. Pode ser civil, penal e administrativa de forma independente uma da outra. A responsabilidade, ela pode ser civil, ela pode ser penal e ela pode ser administrativa, independente uma da outra. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Resposta correta aqui, já vou falar para vocês, tá? Gabarito correto, letra C, né? Que na verdade é a incorreta que ele está querendo, né? Ele quer a exceção do que está correto. A, B e D está certo. Letra C está incorreta. Beleza? Pode ser civil, penal e administrativa. Bacana, né? Vamos dar um exemplo aqui para nós aqui. Vamos lá. Eu sou policial penal. Eu pego lá a viatura do sistema prisional, beleza? Vou levar um preso para a escolta, né? Para qualquer lugar do mundo aí. Vamos lá. Vou levar ele aí. Na hora que eu estou no semáforo, na hora que eu estou no semáforo, eu vou e ultrapasso o sinal vermelho, beleza? Ultrapasso o sinal vermelho. E eu não estava na condição de urgência nem emergência. Eu estava com preso ali, mas eu não estava na situação de urgência nem emergência. Na hora que eu ultrapassei o sinal vermelho, eu atropelei alguém. Atropelei lá uma senhora que passava na rua. Eu gosto desse exemplo aqui. Atropelei uma senhora que passava na rua. Bacana, né? Não, bacana que nada. Bacana não. Vamos lá. Essa ação que eu fiz, essa ação que eu fiz, eu posso responder por essa ação que eu fiz na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Eu posso responder nas três ao mesmo tempo ou eu posso responder apenas em uma ou outra. E uma não depende da outra. Elas são independentes. Eu não preciso de ser condenado na penal para depois responder na civil e para depois responder na administrativa e por aí vai. Então eu posso responder de maneira penal. Por exemplo, eu posso responder por um homicídio, homicídio culposo ou um dólar eventual. Ou eu posso, se der uma lesão corporal, eu posso responder por lesão corporal naquela senhora, né? Causei lesão corporal nela. Beleza? Eu posso responder ainda de maneira civil. Eu ter que indenizar aquela vítima, né? Eu ter que indenizar o funeral dela. Ou se ela estiver viva, indenizar as custas no hospital. Ou ainda com cesta básica para a família. Beleza? Ou ainda posso responder na esfera administrativa. Responder no processo administrativo, né? Porque eu não tomei cuidado. Eu vou ter que indenizar também o Estado, né? Pela viatura. Às vezes eu amassei lá a viatura. Enfim, posso responder nas três esferas. Beleza? Então aqui está correto. A responsabilidade civil do servidor reclama por ação do processo administrativo assegurado contra a ditória e ampla defesa. Beleza? Vai assegurar sim, né? Tranquilo. A responsabilidade civil administrativa resulta exclusivamente de ato comissivo. Não é exclusivamente de ato comissivo. É atos ou omissões, tá? Então pode ser ato omissivo ou comissivo, tá? Não é exclusivamente comissivo. Pode ser alguma omissão. Eu posso omitir, né? Eu vi alguma coisa acontecendo. Eu vi lá um preso fugindo, por exemplo. Eu vi um preso fugindo. Eu poderia ter capturado ele e não fiz. Fiquei parado. Fiquei quieto. Não, deixa essa porcaria fugir pra lá. Vai ser feliz? Mete o pé no mundão aí. Não. Então eu posso responder. Beleza? Absorvição na esfera penal por negativo do fato. Afasta a responsabilização administrativa do servidor público. Não afasta, tá? Não afasta. Pessoal, o nosso tempo acabou. Ficamos por aqui. Valeu demais pelo like. Não esqueça de inscrever no canal. Tamo junto aí. Rumo à polícia penal. Aqui vale a pena. Grande abraço. Valeu.